Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TV Taipu Azul Web. Estamos aqui na Rua 36 em Taipu Azul. Nesse momento, no palco, colchão de Romulo Laranches. E a rua está lotadíssima. Já passou por aqui hoje, Betinho Bahia e Ismael Alves. E também tivemos a bateria do Bloco Gavião de Taipu Azul. E você ainda pode vir pra cá que o show do Romulo Laranches começou às 24 horas.